Namastê Namastê Então, para aqueles que não conhecem, esse é o Satisama Online Meu nome é Jonas E eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês Porque a gente está comemorando um ano de Satisama Online Eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a todo mundo Pelos posts do Facebook, pelos comentários, pelas perguntas E eu acho que é essa interação que deu vida para o site E fez com que esse projeto fosse possível A gente teve aproximadamente umas 15 mil visitas durante esse período Foi bem mais do que eu estava esperando para o site A ideia do Satisama Online é criar uma referência de yoga De autoconhecimento, de Vedanta, de espiritualidade Que seja não agressiva, que seja informativa E que não tenha um caráter pessoal Seja na minha figura, na figura de um professor Mas que represente a tradição védica O que a tradição védica diz a respeito de um determinado tema Para que, pelo menos, uma pessoa que esteja na internet Buscando e querendo saber mais sobre um determinado assunto Tenha uma referência da tradição védica Então, começou com essa ideia Eu acho que a gente conseguiu atingir isso Não só pelo número de visitas Mas também pela qualidade das perguntas Pelas pessoas que se interessaram E para esse ano que está vindo agora Então, a gente teve várias outras ideias do que fazer O único que é mais importante que é assim Aumentar a participação das pessoas no projeto como um todo Então, seja a pessoa contribuindo financeiramente Seja ela contribuindo com textos, com imagens Com coisas como tradução Ou simplesmente ajudando na divulgação como já se faz Então, um aspecto que eu acho que para esse ano seria isso Aumentar a participação das pessoas Então, para a gente ter várias ideias Dentre elas, criar um fórum Para discussão das próximas perguntas Para a gente conversar sobre um tema qualquer Que tem, a pessoa quer falar alguma coisa Tem alguma experiência para dividir Então, ter um espaço aberto para isso E abrir essa possibilidade das pessoas participarem E a outra coisa É aumentar a visibilidade do site Porque a gente viu que o potencial De propagação da ferramenta é muito grande Mas com pouco esforço E com a ajuda de todo mundo A gente teve esse número de visitas Mas a gente teve, por exemplo Visitas de Portugal, de Angola E de mais uns 10, 20 países por aí Provavelmente de pessoas com língua portuguesa Que moram nesses lugares Mas qual seria o impacto desse site Se não tivesse inglês também? Então, uma das ideias que a gente tem É atravesar o site para inglês E para outras línguas Que a gente tenha facilidade para fazer isso Então, foi uma ótima experiência para mim Durante esse ano Poder interagir com todo mundo Me inscrever E fazer parte desse projeto E convido a todos a participar também E espero poder contribuir Nesse ano que está vindo Da mesma maneira e até mais Para não passar em branco A gente fez uma entrevista com o Paramatananda Explicou para ele o que era o projeto E a gente fez uma entrevista com ele E ele topou então explicar o que é Satsami Porque afinal de contas Essa pergunta a gente ainda não respondeu O que é Satsami E por que é importante para uma pessoa O Satsami No caminho espiritual dela E o Paramatananda Ele compara a busca espiritual de uma pessoa Como uma pessoa perdida na floresta amazônica Acho que em homenagem a gente E é muito legal a entrevista que vocês vão ver agora Então é isso aí Muito conhecimento para todo mundo Muita luz Que todos os obstáculos desse próximo ano aí Sejam iluminados Muitas hoje em que direção ele tem que viajar, e ele não sabe o caminho, e ele não sabe o caminho, e ele não sabe o caminho que é a direção. Então, um blindado não pode nunca ir para frente, senão ele tem a ajuda de outra pessoa. E o outro person que ajuda, deve ser com a direção. Se ele é também blind, então o chance de descanso de descanso que se descanso de descanso de descanso, ele também não falta. Então, um blindado precisa de ajuda de outro person que não é blind. e na esta edição, o número guru é o que pode mostrar o caminho, o que pode mostrar o caminho, o que pode lightar o caminho. Gu means darkener, guru means o que removes the darkness. E, porém, o Guru serve como a luz, como os meus olhos, e ele é capaz de me guiar. E o Guru é chamado de Sadguru, a competente pessoa com a visão. E, porém, todos precisamos de apoio de um person com os olhos. E se eu digo que não quero dar o apoio de um alguém, eu quero que de repente, e imagine que é um Amazonas, que se torne mil e mil. Nós não vamos conseguir. Mas é melhor ser humilde e ter o apoio de alguém que pode guiar. Sat Sangha means getting the guidance or support of such a person with vision. Therefore, every spiritual seeker should have the association with a Sat Purusha, a Sat Guru who has got the vision to take us to the destination. And in the field of spirituality, varieties of spiritual disciplines are talked about. And I don't know which one is required for me and if I require all of them, in which combination I should practice and what should be the order in which I should go through. I don't have any such idea. Just as I cannot take, I have got some health problem and I take all the pills which are there in the shop. And I will get freedom from disease and freedom from life also. So, I should know which medicine and which combination should be taken before food or after food. Therefore, even if books are there, books give varieties of discipline. But where do I stand? I don't know. And therefore, we require Satsangha. Not only he will generally talk about the spiritual path, but he can design a specific discipline for me. Seeing my competence and my level. All spiritual seekers are not in the same level. Therefore, I require personalised guidance. And that alone we call as Satsangha. So, every spiritual seeker should try to have Satsangha with an enlightened person. But if there is not available, then indirect methods, perhaps their speeches are available. Their books are available. They all can be used including internet. But in internet, although there are so many Satsangha, Satsangha portals are there. But still, if we expose ourselves, then the chances are we are able to click with someone who can help. And therefore, Satsangha will certainly be useful and let it serve all the spiritual seekers. This is my best impression. Satsangha. It is only one you type in the hiding picture of each swan you. And physically, maybe this one one should save yourself. Now please note if you hit it easily. A-B-D-W-D-R-Y by the enemy. P-D-W-D-R-Y. You? 啊?